Olá, amigos e amigas de Trombas. Aqui quem fala é o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores. E eu estou aqui como deputado federal do PT e como um dos representantes do governo federal em Goiás para trazer o meu apoio e pedir o seu voto para o Catarino e para o Branco. Catarino é o nosso candidato a prefeito do PT. Catarino realiza um trabalho de sucesso, um trabalho vitorioso à frente da prefeitura e quer a sua oportunidade para que esse trabalho possa continuar realizando mais parcerias ainda, trazendo mais benefícios, mais investimentos, projetos e programas do governo federal que possam melhorar a qualidade de vida da população de Trombas, seja na zona rural, seja na própria cidade. Eu, como deputado federal, terei mais condições de ajudar o município tendo o Catarino à frente da prefeitura. Para isso, peço o seu voto nessas eleições. Catarino, prefeito número 13. Catarino, prefeito número 13.